Esta é uma bateria de cinta para trabalhos de filmagem, que é equipamento de filmagem. É utilizada por um cameraman. Esta deve ser uma bateria para uma máquina modelo BL35 ou SR35. Este cabo é a saída da corrente da bateria para a máquina de filmar. O equipamento, quando não estiver em uso, estamos a andar para o local onde vamos filmar, tudo é guardado no seu devido lugar. Chegado lá, o cameraman prepara, coloca isto, liga na câmera e atesta tudo aqui assim em cima da mesa. Mas, propriamente, na hora em que estiver a trabalhar, esta bateria fica aqui. Assim, o operador de câmera. E vai para aqui assim. Ele fica assim e o cabo está ligado na máquina, deste lado aqui assim. Para ele poder movimentar à vontade, só tem que cuidar a máquina, que nela tem que fazer as aberturas necessárias, mudar os filtros enquanto estiver a filmar. Ou, se tiver que filmar pessoas em movimento, ou seja o que for em movimento, as pessoas vêm, ele pode colocar-se à frente e correr para onde quiser com a bateria garantida. Antes, as baterias eram penduradas aqui da Ariflex. E tem uma indicação, este botão aqui, quando a bateria estiver carregada, isto é uma associação de baterias. Tudo carrega ao mesmo tempo, estão em cadeia. Fica acesa esta lâmpada. E, também, há uma indicação de quando a bateria estiver fraca. Não corta de imediato. Indica, então, o aconselhado é levar duas cintas como estas aqui. Que é para utilizar uma e, quando descarrega, muda, leva a outra. Se houver corrente neste cinto, carrega-se a outra também. E, pronto, isto é como se utiliza esta bateria, que é assim.